Queridos amigos que acompanham o canal, Morfeu está de volta, depois de ter sido aí pego pela garganta, pessoal, não consegui fazer vídeo aí nos últimos 2, 3 dias, mas finalmente aí os antibióticos agiram e estamos de volta, pessoal, e esse vídeo aqui está sensacional, vai ter valido a pena aí esses 3 dias que a gente não fez, concentramos as melhores notícias, está realmente sensacional esse vídeo, pessoal, vamos falar aí sobre muitas coisas, o que está acontecendo com o ouro, esse admirável mundo novo que estamos vivendo, com certeza o mundo aí antigo já morreu, vamos demonstrar isso com uma coisa espetacular que ocorreu aí no dia 10 de setembro na Bolsa de Valores brasileira, vamos falar aí como o brasileiro gosta de ser trouxa, é um idiota, o brasileiro e eu, Morfeuzinho também, pessoal, pois é, aliás, uma das maiores características do brasileiro é exatamente falar do brasileiro como se não fosse, mas Morfeu, né, senhor do reino dos sonhos ali, né, ele se inclui, obviamente, nessa população que realmente adora ser feito de trouxa, meus amigos, exatamente, então vamos falar aí de diversas coisas, está muito bacana mesmo esse vídeo, olha aí essa imagem, né, para começar, olha como a mídia está fazendo questão que todos não saiam da Bolsa, por favor, pessoal, não saiam, a Bolsa precisa cair e vocês têm que estar com o dinheiro lá, assim manda os poderosos, os poderosos, pessoal, exatamente, é hora do plantio, não é mesmo, então, eles já venderam tudo, né, estão esperando apenas dar o grande boom, então é fundamental que você mantenha o seu dinheirinho na Bolsa, exatamente para quando a Bolsa explodir para baixo, você perder o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, é fundamental, então a gente vai falar aí sobre essas questões também, desculpem aí a voz de gralha, né, mas eu realmente garanto que vai valer a pena, assistam até o final, meus amigos, exatamente, e aí nossa mensagenzinha aí de todos os dias, temos aí uma comunidade realmente sensacional, gratuita, então se você quer se informar o dia inteiro recebendo notícias, nossa, esses dias aí, quanta coisa boa circulou aí nesses grupos, então mande um e-mail aí novamente, está na descrição, mande um e-mail, que a gente fala como proceder, temos também a nossa comunidade ali no Patreon, pessoal, olha que maravilha, né, os últimos posts aí que fizemos, opções na prática para se proteger dessa crise maldita que está chegando aí, então segurozinho ali por mês, 100, 200 reais, para num primeiro momento ter um retorno excelente, assistam também, vale muito a pena aí quem puder entrar no Patreon, só um curso desse aí hoje na internet é 2, 3 mil reais, então nossa assinatura ali é 25 dólares por mês apenas, e um outro vídeo aí sensacional, como fazer sua carteira, então é outra coisa aí que na internet vocês encontram curso por 3, 4 mil reais, e a gente mostra isso aí apenas por esse valor mensal, e toda semana tem um vídeo novo sobre essas questões, semana que vem aí vai ter uma planilha muito bacana para você calcular os seus retornos, e está sempre de acordo ali com uma rentabilidade boa, certo pessoal, então quem puder realmente entre, está valendo muito a pena, e aí temos uma novidade hoje também, muitas, muitas pessoas mesmo nos procuram há muito tempo, dizendo que no momento não tem interesse de entrar na comunidade, mas segue apenas pelo YouTube mesmo, e queria contribuir conosco de alguma forma, então criamos aí alguns links, né, pagamento via boleto, quem quiser fazer doações, nosso querido amigo Percival aqui do canal, né, Percival sempre atrás aí do Santo Graal, ele criou alguns linkzinhos aí, então é que nem o Criança Esperança, ele criou link aí com 10, 20, 20, como é que é? 10, 25 e 100 reais aí para quem quiser doar, quem assiste o bastante aí, realmente recebemos muitas requisições nesse sentido, então está aí, quem quiser doar, fiquem à vontade, meus amigos, tá certo? Então vamos começar aí, a primeira noticiazinha realmente que vamos falar é sobre essa figura enigmática, sempre falamos aí que a mídia, né, ela tenta ser imparcial, né, totalmente imparcial, não, não queremos influenciar ninguém, só falamos a verdade, ô, mas como a verdade é uma coisa maravilhosa, né, pessoal? E olha aí, né, a verdade da mídia, estamos realmente impressionados, né, como a mídia está atacando aí, nós que somos aí aldeões médios, né, só queremos sustentar a nossa família e dormir em paz, né, mas a mídia não deixa realmente, gente, olha o tamanho da quantidade de matérias, né, então, Ibovespa sobe em meio a estímulo para a Nobel da Economia, a chance de recessão nos Estados Unidos é menor que 50%, Verde Asset aumenta a posição em ações e vê mais oportunidade, que maravilha, olha essa última aí, um dos maiores investidores, investe todo o seu patrimônio em ações, que coisa mais maravilhosa, gente, realmente, bancos brasileiros nunca foram tão bons pagadores de dividendos, porque, olha, isso é sensacional, só não vou bater palma aqui, senão vou ter que largar o microfone, porque eu invisto todo o meu patrimônio em ações, Guilherme Afonso Ferreira, que coisa extraordinária, confira quais melhores fundos de ações e multimercados até agosto, SPCX encerra a posição aplicada em juros, aposta comprada em bolsa continua, investidores dobram a aplicação em fundos de ações em 2019 até agosto, que coisa maravilhosa, pessoal, então, mas olha só, eu nunca realmente aí na nossa trajetória econômica, nós nunca vimos, por incrível que pareça, em 2008, o cenário estava bem parecido, a gente sempre lembra uma coisa que aconteceu, que a Petrobras encontrou um poço novo lá de petróleo, no meio do oceano, não era o pré-sal ainda, mas era um poço novo, e só isso daí, nossa senhora, o que eles bombaram, como pode a Petrobras, uma empresa tão maravilhosa, e ali em alguns meses teria a crise realmente de 2008, e o preço da Petrobras cairia ali mais que 50%, né, então é realmente uma novela repetida que estamos vendo, e a mídia está ensandecida para as pessoas não saírem da bolsa, né, meus amigos, então a gente vai falar sobre uma outra matéria em relação a isso também daqui a pouco, mas essa é a primeira questão realmente que saltou aos nossos olhos aí, o que está acontecendo, para mim já está tão eufórica, né, pessoal, então, esse é o primeiro comentário que a gente queria fazer, o segundo, esse gráfico aí, sensacional, sensacional, de novo, né, dos nossos sites ali que a gente acompanha, né, no underground, de gestores de fundos, né, que sabem como a coisa funciona, se posicionaram ali em 2008 já, contra a crise, disseram que ia ocorrer, então desde aquela época aí a gente acompanha, né, graças ao Twitter, com certeza criaram um canal mais próximo, e essa questão, olha que sensacional, né, pessoal, a busca, né, existem aí, nós trabalhamos aqui no canal, né, na nossa vida civil, quando nós não estamos ali enfiados nas finanças, né, a gente trabalha realmente com tecnologia, com análise preditiva, trabalhamos muitos anos em bancos, né, também com tecnologia, mas a gente está mais dedicado realmente a essa análise preditiva, a esse machine learning, essa coisa toda, e realmente há, né, estudos enormes, há empresas titânicas chinesas, russas e americanas, exatamente trabalhando nesse sentido, que apenas pelas buscas, né, pessoal, na internet, isso é algo sensacional, como a gente já é monitorado, como 1984 é uma, né, quem ouviu o livro aí, assista, leia, né, do George Orwell aí, sensacional, do Big Brother, aquela coisa toda veio desse livro, como nós já somos, pessoal, monitorados, a gente acha que vai ser monitorado, não, já somos completamente, então com essas pesquisas, né, do que o povo anda buscando, o que as pessoas andam comentando na internet, nós já conseguimos aí ser 100% monitorado, né, Então, um dos grandes indícios, né, exatamente dessa questão é isso, quantas pessoas buscam, né, as palavras relacionadas aí à recessão, à crise, né, no Google, e exatamente, olha que coisa maluca, né, olha como explodiu ali em 2008, um pouquinho antes da crise, essa busca aí por recessão, e agora novamente, né, o padrão aí se repete completamente, então a gente quis trazer também esse gráfico, sensacional, né, e é exatamente essa sensação das pessoas, né, olha que coisa, né, a gente não gosta realmente de teorias da conspiração que a gente não consegue provar com números, né, assim como fez lá o nosso amigo no filme A Grande Aposta, a gente sempre acha que se você tem um conceito, é legal, tudo, mas você só pode mostrar realmente se você tiver números, né, gente, porque os números, eles refletem aí a realidade mesmo, né, e tira os viéses políticos, religiosos que você pode ter, então essa questão é fundamental exatamente nesse sentido, se a gente tem um dado realmente que mostra que essa busca está ocorrendo, é porque o povo realmente já está completamente aware, e não é à toa, né, não é à toa, exatamente a outra matéria que a gente falou, os poderosos, a mídia sente que o povo está ficando cético em relação às coisas, e por isso que bombam essas matérias aí horrorosas, né, sem dizer exatamente qual deveria ser aquelas matérias que a gente acabou de mostrar, né, gente, pode até ser que a ação deu, né, um retorno bom, mas falar todos os problemas que a gente sempre fala, das estruturas, dos créditos que estão absurdos, sempre por trás falando, apesar, né, da alta que teve, há um grande risco de recessão realmente, e demonstrado em diversas formas aí, mas é lógico, é lógico que ninguém está interessado nisso, o pessoal, eles querem mais que a gente compre mesmo as ações, explodem, percam o nosso dinheirinho, para sermos aí vítimas, né, fáceis de serem manipuladas, pessoal, exatamente, exatamente, então, essa é uma questão muito importante, e agora, né, a nossa matéria aí principal, pessoal, olha que coisa sensacional, a gente falou ali no nosso audiozinho aftermarket, né, apenas aí para os assinantes do Patreon, a gente faz um áudio diário aí do aftermarket, muito interessante, compartilha ali nos nossos grupos VIP, que coisa extraordinária ocorreu no dia 10 de setembro, pessoal, que mundo novo nós estamos vivendo, né, essa questão aí do Amazon Prime, pessoal, o que é isso, o que é isso, né, R$9,90, pessoal, uma nota de R$10,00 aí, a vozinha aqui está falhando um pouquinho, né, mas seguimos o jogo, né, então, uma nota de R$10,00, pessoal, e tem pastel na feira que custa mais caro que isso, não é mesmo, tem pastel na feira mais caro, por R$10,00, R$9,90, pessoal, olha só, novamente, né, não temos aí nenhuma ligação com empresa alguma, nem de investimento, nem de tecnologia, nem de coisa alguma, né, tentamos, óbvio, tentamos ter um compromisso apenas com, né, a verdade dos fatos aí, que todos tentam, alguns nem tanto, mas, então, tudo que a gente vai falar aqui não tem marketing, não tem nada, porque realmente é algo sensacional, então, gente, olha só, frete grátis, assistir vídeos, ouvir música, economizar com entrega, meu Deus, de produtos, leitura e jogos, tudo, pessoal, por uma notinha vermelhinha de R$10,00, menos que um pastel, um pastel especial na feira custa R$15,00, né, então, como pode, pessoal, novamente, olha o mundo, vamos falar aí de duas questões fundamentais, né, então, a primeira, como que você pode ter uma empresa, seja ela qual for, por isso que derrubaram aí, Magazine Luiza, lojas americanas, Mercado Livre, como que pode, pessoal, você concorrer com uma empresa dessa, né, realmente é impossível de concorrer, então, primeiro, esse âmbito prático mesmo, né, de outras empresas, então, a gente tem ali o Netflix, que a gente gosta muito aqui no canal, você tem ali uma assinatura familiar de R$45,00, uma individual de R$25,00, mas é óbvio, são só vídeos, são vídeos muito bons, séries muito boas, mas é só isso, e olha a quantidade de coisa que essa empresa que vai se instalar no Brasil trouxe, pessoal, é o que a gente sempre comenta ali nos nossos canaizinhos, os Estados Unidos, né, e agora a China, mais do que nunca, eles estão muito parecidos, eles são muito parecidos, pessoal, com o Império Romano, né, o Império Romano, ele se instalava, você tinha duas opções, ou você imitava e fazia igual, todos os processos dele, a formação de exército não tinha igual, a produção deles, né, escalonada, não tinha igual, as leis que eles tinham, não havia nada parecido, então você imitava eles e tinha alguma chance, ou você era completamente destruído, né, se você não se rendesse, você era morto, né, sua população era abzimada, né, e o mesmo ocorre hoje, gente, como que pode você concorrer aí com uma empresa dessa, né, então, teve um impacto enorme no primeiro momento, aí para as empresas, e o segundo momento, né, gente, que a gente sempre fala, né, como o mundo está mudando realmente, nós estamos cada vez mais parecidos, né, com algo socialista mesmo, porque eu me recordo ali no, quando eu era mais jovem, né, o meu irmão mais velho ali, que era uma pessoa muito engraçada, ele ia nas lojas, né, e trocava ali o disco, né, com a embalagem, né, então uma vez eu me recordo que ele pegou um disco ali do Lion Man e trocou por um disco do Nirvana, a pessoa exatamente, o Nirvana estava estourando, e aí levou o disco do Lion Man ali por 5 reais, né, e algum coitado comprou o disco do Nirvana por 15, 20 reais, e tinha um disco do Lion Man dentro, né, então piadas à parte aí, como todo brasileiro, né, sempre sem vergonha, olha só, gente, 20 reais a gente comprava um disco, um disco, um disco, que você ficava ouvindo o mês inteiro, que não tinha dinheiro pra comprar outra coisa, né, comprava uma revista, né, por 10 reais, games, alugava, alugava por 10 reais, então não era seu, você jogava um pouquinho no final de semana e devolvia, gente, olhem o tamanho do impacto que existe socialmente em relação a isso, pessoal, os empregos, imagina o tamanho do mercado, da indústria, né, que rodeava tudo isso, de impressão, de você gerar o disco, o CD, né, e isso morreu, pessoal, morreu, né, então, um dos grandes motivos aí da deflação, fora tudo que a gente fala, que o dinheiro realmente dos governos, nosso dinheiro, né, vai pra bolhas especulativas, olha o tamanho do impacto, gente, social que tem isso, né, é um mundo novo, realmente, né, a gente com 10 reais lá na minha época, eu não fazia nada, né, nada, e tinha que esperar as coisas saírem, né, serem lançadas no Brasil, e não, olha hoje como funciona, gente, até a entrega aí do que você vai comprar, vai ser de graça, né, então, realmente é algo extraordinário, pessoal, tá certo? Então, aí, vamos só falar aqui uma matériazinha, né, só pra gente ver o estrago da coisa, então, olha só, né, ações da Magazine Luiza, B2W via varejo, despencam com o lançamento do Amazon Prime, mas há razões para temor, e é isso, a gente, por que a gente trouxe essa matéria, né, gente, mais uma vez, pra mostrar como a mídia quer enfiar ações, então, de novo, né, olha lá, o povo já tá buscando na internet, recessão, vai dar algum problema, e aí vem a mídia, calma, pessoal, calma, não tirem o dinheiro das ações, por favor, né, por favor, os poderosos querem que você fique lá, direitinho, então, fica tranquilo. De acordo com analistas, a resposta é não, olha aqui, maravilha, né, caramba, então, vai ter uma revolução dessa que a gente falou, então, eu não devo tirar meu dinheiro das empresas, caramba, que incoerência, né, afinal, as concorrentes têm como competir no mercado, e os serviços oferecidos pela Amazon, não são tão vantajosos, frente às rivais, caramba, não mesmo, porém, ela tem uma vantagem competitiva, ah, você está de brincadeira, que ela tem uma vantagem competitiva, é sério mesmo? Os papéis das varejistas concorrentes, contudo, reagiram à notícia na bolsa antecipadamente, na última segunda-feira, enquanto o Ibovespa teve leve e alta de 0,24%, os ativos da B2W despencaram 5,64%, enquanto o Via Varejo e Magazine Luiza tiveram queda de 5%, já com os rumores sobre o lançamento rondando o mercado, então, novamente, pessoal, a gente não pode ver esse tipo de matéria, né, e se conformar, a mídia nos faz de trouxa, né, gente, completamente, então, vamos pegar aí, a gente pegou um outro gráficozinho sensacional, então, vamos pegar um outro país, né, no México já ocorreu isso, né, a Amazon Prime ali, entrou, e olha aí, se comparar, né, com o Mercado Livre, por exemplo, olha a queda que teve o Mercado Livre, depois que a Amazon entrou lá, é óbvio, pessoal, que não tem como, novamente, né, são os romanos que estão entrando na sua cidade, o que você vai fazer? Você vai falar, gente, vamos se render, vamos fazer um pacto, e vamos absorver a cultura deles, porque eles são, né, melhores, gente, não tem como, a produção deles é, o povo não passa fome lá em Roma, tem os tributos direitinho, vamos se adequar a eles, então a gente vai morrer, não tem como, né, então olha aí, não tem como, não se adequaram, pronto, olha o tamanho do boom, então aí, depois de alguns anos, né, o Mercado Livre aí começou, outras inovações, e aí realmente, diminuiu um pouco essa queda astronômica que teve, mas ainda está muito longe, gente, está muito longe, olha aí, está ali 25, 30%, né, abaixo do que era na época que o mesmo ocorreu lá, né, então o que a gente sempre fala, gente, por que que a mídia, né, olha aí, eles são zilionários, que não mostram isso, essa informação, então vai ter problema? Vai ter, já teve num outro país, né, não é uma questão de ideologia, de achar que é ou não é, vai ter, gente, vai ter, então por que que a mídia não mostra isso? Mas mais uma vez, a mídia não está interessada, que as pessoas saiam das bolsas, tá certo, pessoal? Enquanto aí tudo mostra que vai ter um problema, ela quer mais que todos fiquem lá, para quando vier a crise, perderem os seus patrimônios, e serem presas fáceis, maravilha, meus amigos, então, questão fundamental é essa, e aí vamos partir aí para o nosso, né, para uma outra notícia muito interessante, que o pessoal tem cobrado muito a gente aqui do canal, né, que como o povo é engraçado, né, gente, ô meu Deus do céu, por isso que dá muito orgulho do nossa comunidade, pessoal, olha só, mesmo com todas essas coisas que ocorreram, a nossa comunidade aí se posicionou super bem, então, realmente entrem aí, estamos fomentando aí realmente pensamentos diferentes, mas no YouTube aí, no mundão de Deus, o ouro caiu, realmente teve um ajuste enorme aí, né, e aí o pessoal do YouTube, mas vocês não tinham dito que ia aumentar o ouro, ô meu Deus do céu, a gente tenta sempre, pessoal, fazer com que as pessoas entendam como funcionam esses movimentos, né, então, realmente entre aí na comunidade que é importante, então, basicamente o que está acontecendo aí, né, gente, o ouro realmente está caindo, mesmo com todas as bases ali que a gente sempre fala, estarem cada vez piores, né, então, como que pode o ouro cair em meio a tudo isso, né, e era um dos maiores indicativos que a gente tinha realmente da crise, que estava se instalando, então, a gente trouxe algumas informações aí para a gente refletir, né, pessoal, o que exatamente está ocorrendo, e olhem aí, né, reservas de ouro chinesas cresceram quase 100 toneladinhas, que coisa, China aumentou suas reservas de ouro em 99 toneladas, em meio a guerra comercial com os Estados Unidos, apesar da desvalorização do Yen, né, então, Yuan, né, Yuan, Yen é japonês, Morpheus, tá maluco? E olha aí, né, o nosso querido Tyler Dordain, que é o nosso Morpheus ali americano, né, Olha o que ele fala, né, a Rússia e China continuam a substituição massiva de dólares por ouro, e olha o que o nosso querido, né, presidente Vladimir Putin disse, está claro para todos agora, né, o domínio, né, do Ocidente está no fim, não posso imaginar uma, não posso imaginar uma instituição, né, uma organização internacional efetiva, realmente importante, sem Rússia, Índia e China, né, e a gente vai demonstrar, esses países estão aí comendo ouro, pessoal, como eles estão se enchendo de ouro, então o movimento de ouro não terminou, muito pelo contrário, ele está mais forte do que nunca, né, então como será que a gente pode explicar que o valor, né, do ouro, aquele dia a dia ali que o afegão médio que somos nós aí acompanhamos está caindo, gente, novamente, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, realmente chegou o momento, né, a gente vai falar aí como que o Jorge Soros, um único investidor, óbvio, com alguns outros picareta junto, venceram simplesmente o banco na Inglaterra, né, pessoal, uma das instituições financeiras mais antigas, com especulação, com o poder econômico que eles têm, com conhecimento de finanças, eles derrubaram um banco tão importante, e aí nos anos 90 eles derrubaram a Libra, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas é óbvio, pessoal, exatamente nesse sentido, assim como ocorreu em 2008, que no dia que o Lehman Brothers quebrou, que a gente, né, diz que o capitalismo morreu ali naquele dia, que a partir daquele dia as empresas podiam fazer qualquer coisa, que não seriam culpadas, mesmo naquele dia o ouro caiu, gente, caiu, como que pode uma coisa dessa? São aí essas doenças especulativas, mas depois dessa queda, né, o ouro pegou aí a sua alta máxima histórica realmente ali em 2008, que é exatamente o que vai acontecer, pessoal, então olha que maravilha que nós aí estamos conseguindo fazer, que revolução, né, esse canalzinho humilde aqui, com esse ser birutinho chamado Morfeu está fazendo, gente, com o nosso amigo Percival, o Fianna, todos nós aí, e essa comunidade maravilhosa, nossa comunidade, ao invés de reclamar, né, da queda, muito pelo contrário, está exatamente se posicionando de forma decente, direitinho, comprando o ouro agora que está caindo, então é exatamente isso, gente, que é a nossa sugestão, claro, cada um, né, novamente, decide por si só, não somos responsáveis aí de forma alguma, como as pessoas investem, mas é exatamente essa a nossa visão, pessoal, a nossa visão, eles estão realmente fazendo um ataque especulativo enorme, mas o que mais importa, que são as grandes nações, aí, Rússia, China, Índia, estão aí, se posicionando também, o que nós vamos fazer, né, vamos seguir a mídia, que a gente sempre sabe que nos joga do lado errado, ou vamos seguir esses grandes países, essas grandes nações, né, óbvio, que quem tem aí um pouquinho de inteligência, vai seguir essas grandes nações, olha a China como está se posicionando, olha as toneladas que ela está crescendo, cada mês que passa, pessoal, quanto mais problema tem com os Estados Unidos, mais ela vai lá e coloca ouro dentro de casa, porque sabe lá que os americanos, né, querem pegar eles, olhem a Rússia, meu Deus do céu, olha o tamanho das reservas internacionais da Rússia, pessoal, como, em agosto ali, olha como explodiu ali, qualquer limite teórico, é algo insano, e olha isso, gente, olha como que o ouro, né, sempre passou aí de país para país, então foi Portugal, Espanha, é, Holanda, Holanda, ali naquele momento, né, nossa, a gente vai fazer um especial sobre isso também, as companhias, né, o, que fazem exatamente as grandes navegações ali, de, de mercadorias, a França com Napoleão, o, o, o reino britânico, finalmente o norte-americano, né, gente, então, exatamente essa questão, quando o ouro começa a mudar de mãos, é porque você está mudando a hegemonia do local, e é exatamente isso que esses países do BRICS está fazendo, pessoal, olha, olhem as reservas de ouro, gente, olhem este gráfico, por favor, olhem como as pessoas, as empresas, as nações estão se posicionando em relação ao ouro, estão deixando lá as, as treasures, né, pessoal, os títulos para trás, exatamente porque, não há mais solvência, não há mais confiança nas nações, em lugar nenhum, então, isso daí, a gente sempre fala, né, o valor em si, no dia, não quer dizer nada, pessoal, pelo amor de Deus, a gente tem que sempre se focar nas bases econômicas, e montando um preço médio aí, então, você tem lá 100 mil reais para investir, pega 10 mil nesse mês, 10 mil no outro, ah, mas subiu demais, não importa, espera uma queadinha naquele mês, você compra mais um pouquinho, e vai se posicionando, né, nós estamos nos posicionando aqui desde 2018, então, conseguimos aí um preço médio sensacional, mesmo, nossa, tem que cair muito mesmo, para a gente começar a ter um prejuízo, e mesmo se tiver a curto prazo, não tem problema, porque a gente sabe que esse momento do ouro é irrefriável, pessoal, é irrefriável, então, mais uma vez, olha essa cena do filme aí, sensacional, falamos desse filme praticamente todos os dias, né, grande aposta, olha o nosso querido investidor ali, Mark Baum, né, esse cara é um cara sensacional, extraordinário, e no meio ali do babacão falando, né, que não, a subprime é só uma quedinha temporária, né, subprime é uma coisa maravilhosa, ele levanta a mão ali, ele fala, quanto o senhor acha, meu amigo, quanto o senhor acha, que a probabilidade, né, do subprime voltar a subir, e na verdade, da inadimplência cair, com tudo isso que está ocorrendo, né, quanto que você acha que é o possível, aí o cara fala, veja bem, é muito provável, aí ele levanta a mão e fala, zero, 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 não há possibilidade da inadimplência cair, é um problema estrutural, e o cara fica pistola, né, que está falando, e é exatamente isso, pessoal, que a gente trouxe, né, então, qual é a probabilidade do ouro dessas empresas, pessoal, vamos nos ligar aí às bases, né, qual é a probabilidade, gente, da China, em tudo isso que está acontecendo, da China parar de comprar, gente, o ouro, não é zero, zero, né, não há essa possibilidade, pessoal, a Rússia, o Putin acabou de falar, nós vamos diminuir a importância do Ocidente, nós não queremos mais ser dominados pelo Ocidente, pela Europa, pelos Estados Unidos, e a única forma de fazer isso, é diminuir as reservas de dólar, que foram impostas na época do Bretton Woods, que é a moeda internacional, nós vamos derrubar o dólar, né, muita calma nessa hora, mesmo assim, a gente ainda acha que, frente ao real, na hora que o dólar cai muito, o real vai cair muito mais, então, na nossa carteirinha ali, refeita ali no Patreon, que está maravilhosa, tem uma planilha com todos esses cálculos, ainda vale a pena, óbvio, você ter um percentual bom aí do seu patrimônio, em dólar, né, porque, em frente ao real, realmente, ele ainda vai estar muito mais valoroso, mas, gente, é isso, pessoal, é isso, então, vamos ter isso em mente, não vamos nos atordoar por variações de mercado, no curto prazo, que não é o nosso intuito, tá certo, meus amigos, então, isso daí é só pra finalizar, né, essa questão de como o brasileiro gosta de ser idiota mesmo, tiveram duas notícias aí que, né, sempre, a gente ainda consegue ficar um pouco pássimo, então, olha essa matéria aí, apesar de cortar até café, emissão de CPF, restituição de R, volta a ter risco de suspensão, essa é a segunda ameaça, de shutdown no ano, alerta para a falta de recursos, foi dada em agosto, então, vamos lá, né, gente, vamos entender, nosso querido Tiradentes, né, foi executado pelo quinto, né, então tiravam um quinto no nosso salário, hoje tiram quase 50%, né, gente, 50%, imagina seis meses ali, cinco, né, tá indo para seis, que a gente trabalha, né, para não ter nada, não ter educação, não ter saúde, não ter nada, não ter segurança, não ter nada, só para o político ficar cada vez mais rico, né, ter fórum privilegiado, aí, que maravilha, então, ah, entendi, então, tudo isso de problema, a gente vai lá, né, a classe média tem que ir lá ainda pagar educação, pagar saúde, e o único momento que a gente tem um pouco desse retorno, que é na nossa restituição de imposto de renda, é o que vai ser suspenso, olha que legal, né, gente, como a gente é feito de idiota, e a gente fica quieto, eu mesmo, né, de novo, sou um brasileiro aí, eu me coloco dentro desse povo mesmo, a gente está tentando mudar algumas coisas aí com o nosso canal, mas ainda é muito pouco, né, muito pequeno, isso como a gente é idiota, né, como que pode uma coisa dessa, gente, como que pode ali o contrato social de Rousseau, né, as bases filosóficas ali, como a gente não tem nada, nada disso, gente, nada disso, e o mínimo, né, problema que tiver aí, ah, não, vai, bota lá no, né, nas costas aí, pra não falar outra coisa, bota nas costas aí do povo mesmo, gente, o povo é besta, né, idiota, olha só a matéria também, o governo quer nova CPMF de 0,4% para saques e depósitos em dinheiro, peraí, gente, peraí, para pagamentos no débito e no crédito, ali, quanto a inicial estudada é de 0,2% em cada lado da operação, então, novamente, aí tem duas questões fundamentais, é, então, de novo, né, aí tá com problema lá o país, tá tudo lascado, e realmente é CPMF que vai ter que fazer, né, gente, de novo, movimentação, e uma outra questão aí, muito interessante, né, mas aí é um pouco mais, né, teoria da conspiração também, saque e depósito, né, será que já não é pra dar uma limitada, né, pro povo não ter tanto dinheiro em casa, né, deixa lá no mundo virtual, né, nos bancos ali, que tá maravilhoso ali, não mexa nisso, né, muito esquisito também, muito esquisito, então, né, então ficam essas duas reflexões, né, como a gente é um povo realmente idiota, que tudo, tudo, tudo que acontece somos nós que pagamos, e como que é estranho também eles colocarem aí, né, um imposto de novo na tirada, então, será que não era bom a gente retirar agora, né, antes dessas coisas da crise, antes que tenha um problema maior e congele aí qualquer coisa, né, limite saque e tudo, fica a dica aí, mais uma vez ali no nosso patrionzinho, a nossa carteira tem um percentualzinho, 10%, apenas em dinheiro mesmo, real que a gente tem que deixar em casa, caso venha uma crise grande aí, tá certo, pessoal, então, era isso basicamente, e a gente vai fazer apenas um último comentário aí, né, de aquelas nossas dicasinhas de fartura, é, muito interessante, deixamos aí essa figura, né, desse rapaz aí fazendo, supino, né, fazendo academia ali no, no meio da neve, né, e por que que a gente trouxe isso, né, pessoal, a gente aqui do canal, né, a gente pra aguentar essa pressão toda que a gente passa aí, nos bancos que a gente já trabalhou, nos, no próprio dia a dia, né, essas volatilidades aí da bolsa e tudo isso, a gente faz, né, nossa academiazinha ali, e a gente percebeu uma coisa, gente, como é igual o mundo dos investimentos, né, então, final de semana passado, né, fomos ali na academia e só tinha nós, né, e as moscas, né, os mosquitinhos ali, academia vazia, né, porque tava frio, que coisa, cara, vaziazinha, né, e esse final de semana de agora, né, tava um sol bonito, cheia, né, cheia, gente, como pode o ser humano ser dessa forma, né, com os investimentos ocorrem a mesma coisa, gente, aquela velha, aquele velho ditado, né, do nosso canalzinho, né, que a Vitória ama a preparação, então, o plano, o plano verão aí, que o plano verão era do color, né, tem um treino, né, tem um treino de verão, o treino de verão, né, pessoal, as pessoas querendo ficar com um corpo bonito aí no verão, gente, é uma coisa tão idiota, né, porque, na verdade, se você quer ficar com o seu corpo bonito no verão, você tinha que malhar no frio, alright, certo? Não é a lógica isso, né, então, como que um dia, uma semana de frio, né, tá vazia a academia, e na semana seguinte, gente, tá cheia, né, mas o sol já está lá fora, você já tinha que estar com o corpo bonito, né, e aí no final do verão, no finalzinho do verão, você volta a comer alguma coisa se quiser, né, gente, com as finanças é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa, então, agora, novamente, que o ouro tá caindo, né, ao invés das pessoas se protegerem neste momento, não, gente, não, nossa, o nosso canalzinho aí no Patreon, inclusive, deu um boom quando o ouro começou a subir, subiu bastante aí, a gente ficou perplexo, gente, na verdade, tem que dar um boom quando o ouro tá baixo, né, quando o ouro tá baixo, quando a estratégia funcionar, aí que as pessoas têm que ficar mais tranquilas, né, mas ocorreu exatamente o contrário, gente, então, trouxemos essa questão pra gente refletir, né, como que essas ações, essas atitudes, tem que ser exatamente inversas, pessoal, a gente tem que se preparar, então, no momento que tá todo mundo falando sobre uma coisa, a gente tem que ir comprar outra, e sempre fazer dessa forma, porque se chegar o verão ali e você não tiver feito, você não vai dar corpo bonito, né, e se chegar a crise e você não tiver feito o preço médio aí nos meses anteriores, não adianta começar a comprar, gente, não adianta, então, a gente trouxe essa reflexão, realmente, a gente ficou pensando no dia, a gente achou, assim, uma piada pronta, né, também, e aí fica a dica, né, gente, vamos se posicionar sempre, antes que aquele movimento venha, né, então, novamente, quando a gente tiver no ápice ali, o ouro tiver em 300 reais, o graminha, a gente vai começar a vender e vai começar a comprar a ação, né, e nesse período as ações vão estar com o valor valendo banana, preço de banana, a mídia vai estar totalmente contra a bolsa, e a gente vai estar mais uma vez aí fazendo o contrário, tá certo, pessoal, então, que videozinho bacana, que momento histórico estamos vivendo aí, de mudanças na humanidade mesmo, e a gente tem um prazer enorme de trazer essas informações, e compartilhar com vocês, tá certo, pessoal, então, mais uma vez, quem puder, mande um e-mail aí, totalmente gratuito, quem tiver um pouco de recurso, entre no Patreon, quem tiver possibilidade, compartilhe o nosso canal, curta os nossos vídeos, clique no sininho pra sempre receber um vídeo novo, um grande abraço! tchau, tchau, O...